No dia 17 de março, quando os israelenses realizavam as eleições para o Parlamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pediu a mobilização dos partidários do seu partido Likud porque os árabes votavam em massa. O apelo provocou indignação entre a maioria árabe-israelense, a comunidade internacional e os Estados Unidos. Sei que minhas palavras na semana passada ofenderam alguns cidadãos israelenses e membros da comunidade árabe-israelense. Isso nunca foi minha intenção. Peço desculpas por isso. O presidente americano, Barack Obama, criticou as palavras de Benjamin Netanyahu, afirmando que a frase contrariava a mais pura tradição israelense. Os árabes, que representam 20% da população do país, obtiveram um recorde de 13 assentos de um total de 120 nas eleições parlamentares.